Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr.King e vou-vos neste vídeo mostrar o potencial que o Guardião tem, quer seja com dano, com as cargas de força, quer seja com utilidade, com armadura e o que as especiais tem, entre muitas outras coisas, tanto que isto vai ser um vídeo de gameplay, mas onde vai estar dividido em partes ligeiramente diferentes. Vamos começar aqui com alguns casos mais específicos, tenho aqui os capítulos para viajar para estes caminhos específicos e depois então a parte mesmo do dano absurdo dele. Só para algum contexto o meu Guardião está a nível 100 da habilidade característica e é apenas o rank 3 de 5 estrelas, portanto pode melhorar, mas eu acho que aqui já é um bom termo para comparar em diferentes contas, quer sejam mais para baixo, quer sejam mais para cima, porque aqui é um meio termo, acho eu, bem bom para comparar. E o primeiro exemplo que eu quero mostrar é aqui com o professor X, porque há duas coisas que são boas de ver aqui com o Guardião contra o professor X. Ou aqui dá para perceber que ele não dá dano crítico, ele dá um dano de energia extra. E outra coisa que talvez alguns já tenham reparado é que eu estou a conseguir a parar tudo o que eu manda de comos, que normalmente não deveria acontecer, porque ele tem ataques que não fazem contacto. Mas graças aqui ao Guardião temos então a capacidade de praticamente não pensar nesses assuntos, portanto logo aí já ajuda. Outra coisa que eu posso mostrar é ataque básico, treino ao poder, ele ali perdeu as cargas de canalização, pode ser muito, muito útil para lutas em que temos quase o oponente a usá-lo de ser especial, usamos um combo, eu termino com um quarto ataque leve e assim conseguimos gerar o poder ao custo de camos de forças. Portanto, tenham apenas atenção a isso. Mas algo que eu queria mostrar, não sei se vou conseguir nesta luta, provavelmente vou ter que repetir, lá está, é que o Guardião também consegue bloquear especiais não bloqueáveis, apenas gasta em camos de força. Mas acho que é das melhores mecânicas mesmo assim de bloquear ataques não bloqueáveis especiais, porque temos o Guardião Vermelho, por exemplo, que quebra o escudo. Portanto, acho que esta será então uma boa maneira também de bloquear especiais não bloqueáveis. Isto é muito bom, por exemplo, para caminhos em que tenhamos mutantes a usar os ataques especiais também não bloqueáveis. Portanto, vamos só colocar aqui outra vez o Professor X e mostrar então a parte de bloquear os especiais, porque é uma coisa também muito, muito útil e que faz também do Guardião um campeão muito bom contra mutantes, porque estamos sempre a ver ataques especiais dos mutantes não bloqueáveis, temos a parte, por exemplo, do Nemaur quando está em Imperius Rex, temos aqui o Professor X também quando está com o controle da mente. Portanto, temos diversos campeões e depois também temos nós que fazem isso. Portanto, agora eu vou não drenar o poder dele, ver se ele chega então à parte de 100 cargas de canalização e usa um ataque especial para controlar entre aspas a nossa mente. Portanto, pode usar... Oi? Não era isto que eu queria, mas era ver se ele usava o primeiro especial, que era para depois ficar a canalizar, mas dá para perceber novamente, bloquear os ataques dele que não fariam contactos. Pronto, isso. É para ficar agora a canalizar. Pronto, já tem as cargas todas. Já faz assim. É só ver. Isso. Pronto. Isso. Vá. Apenas estou a defender. Mais nada. E resistir. Claro. Portanto, é uma coisa muito, muito boa. E vê só se fazia assim, que era para tirar o vacio. Oi? Vai na boca também. Oi? Pronto. Entretanto, eu ganho pelo menos o poder. Consegui mostrar também a parte do bloqueio perfeito. Boa. É só se eu consigo as cargas. Agora, mostramos o terceiro especial, que é uma coisa muito boa. Não sei se vocês repararam, mas nós estávamos com três campos de força ativos, que são indefinidos. A partir daí, todos os campos de força seguintes vão ter então um tempo. Mas, com o terceiro especial, nós ganhamos três também campos indefinidos, que também não temos que nos preocupar com a duração. Neste caso, três não. Seis. E juntando a isso, temos agora dez. Um deles é que está ali com o tempo. Foi o ganho com o temporizador. Mas, isso é muito, muito bom para lutas mais longas e eu quero mostrar isso nessas ditas lutas. Só ver se eu uso outra vez um especial, antes de o matar. Porque queria mostrar novamente isso de bloquear ataques especiais não bloqueáveis. Pode ser que eu use o segundo. Vai. Vai lá, professor X. Não, não é para me acertar na cara. Isso, vá. Espadas não bloqueáveis. Resisti tudo. Pronto. Dá para ver então, logo aqui, imensas utilidades que o próprio do guardião tem. Tem o bloquear especiais não bloqueáveis e tem a parte também de drenar poder, que é muito, muito útil. E também de bloquear, ou neste caso até aparar, os ataques que não fazem contacto. E temos, por exemplo, campos como a Avó, que temos aqui o Professor X. E temos até alguns outros campos, por exemplo, a Ebani Mó, que são muito irritantes por causa disso. E na parte de não fazer contacto, ele não gasta cargas. A defender ataques especiais não bloqueáveis é que ele gasta cargas. Ter esta utilidade assim, sem ter algum prejuízo, é muito bom. Só nos ataques especiais é que se gasta. Portanto, agora que já vimos a parte da utilidade do guardião, temos agora o Reino das Vendas, como costumo, para testar campeões. Eu fiz na altura um vídeo até, quando recebemos o guardião 3 estrelas, para mostrar o potencial absurdo que ele tinha até aqui, com 3 estrelas. Portanto, eu estou para ver agora, é a primeira vez que eu venho aqui para o Reino das Vendas com ele. A versão 5 estrelas provavelmente vai derreter isto num instante. Mas eu quero ver, por exemplo, com 25 cargas, como é que vai ser. E ver se corre tudo bem. Até falhou ali a fama pelo meio. Mas podemos também ver ali o choque. É uma coisa também muito útil. Por exemplo, contra a Dominos, que ajuda a outros campeões que reduzam a precisão de habilidade. Eu diria Arcanjo, mas a nossa ideia também não é estar a levar com... Oi, consegui. Nice. Também isto é uma coisa muito boa, o que é ataques especiais. Mas a nossa ideia também contra o Arcanjo não é estar a levar com as neurotoxinas dele. Portanto, vamos ver só se chegamos... Isso mesmo. Agora usamos o docejo especial. Porque ele ao bloquear os ataques especiais, ele tem ali a chance de bloquear perfeito. Portanto, muito, muito bom. E isso dá-lhe mais poder. Dá 10% de uma barra de poder. Isto pode ser muito útil, por exemplo, para fazer este estilo de usar docejo especiais. A ideia então é conseguir 25 cargas e depois usar um segundo especial que literalmente detona essas cargas e converte em dano extra. Dano em cima temos 10. Nice. Bloquei perfeito nos dois. Não é isso que se quer. Isso, novamente. Como podem ver, muito, muito bom. E temos ganho mais poder. Posso também usar os primeiros especiais, sim. Mas essas cargas que eles oferecem não têm... Então, a parte serem definidas, têm duração. Portanto, logo aí já prejudica um bocadinho se quisermos rotações mais longas. Mas, vamos ver se chegamos então a essas 25. Eu acredito que deve ser mais que o suficiente para tirar metade da vida, pelo menos. O choque está sempre a algum dano extra, mas não é o nosso principal foco. Isso. Pronto, agora temos que usar o docejo especial novamente. Mas conseguimos aparar todo o especial do soldado invernal. Algo muito, muito útil de aparar aqui os projetos todos, ganhar poder e continuar uma luta muito, muito mais facilmente. Porque é, de certa forma, um tanque de resistências, mas também é de dano. Claro que não é um tanque, como por exemplo, estamos a falar do Hulk. Ou algo do género, Hulk imortal, claro. Mas, olha, o que eu podia fazer, é só fazer isto, para lhes mostrar. Terminal como o ataque é, faz a drenagem de poder. Consome cargas, lá está. Mas faz a drenagem de poder. No caso, o soldado invernal não é importante. Porque, estamos a falar do soldado invernal, ele não consegue usar o docejo especial. Mas, lutas mais arriscadas, com ganhos de poder muito grandes, ele torna-se muito mais útil de usar aquela mecânica de danar poder quando estamos mesmo à rasca do vácuo de ser especial. Portanto, essa também é uma pequena utilidade, juntamente com todas as outras, que fazem dele um ótimo campeão tecnológico. Porque, tem diversas variedades de utilidades, de drenagem de poder, armadura, para dar contras ao avoc, tem parte dos ataques especiais, não bloqueáveis, que ele consegue defender, e até o apará para ganhar poder. Ok, agora não consegui parar. Neste momento, já estamos com cerca de 20 cargas, vai descer outra vez ali para 21, mas, o que eu posso tentar fazer, é só mais um docejo especial. E, seguimos, outra vez, com um segundo, e derretemos tudo. Mas, claro, como podem ver também, estamos numa luta bem longa, com mais de 100 golpes, e tiramos apenas 20% de vida dele. Agora, também temos acumulado todo o poder do guardião vermelho, do guardião vermelho, do guardião. Mas, está, há dois guardiões. Ok, não consegui parar outra vez. Às vezes, faz um pouco de confusão. Pronto, consegui fazer, pelo menos, com que um deles fosse zero, de dano, mas não consegui, foi mesmo, a parar para o buque perfeito. Mas, agora, depois deste especial 3, é literalmente só chegar ao segundo, e ver o dano que ele vai dar. Pode-se pensar, mais ou menos, no estilo, que estas cargas funcionam quase como as almas da Guillotine. Acho que é uma boa comparação de se fazer. Porque, ela pode não dar muito dano antes, mas, quando chega àquela parte das almas, consegue reter imenso. Ok, consegui, nice. Portanto, estamos neste momento com 28. Agora, pronto, levei na cara, não consegui parar a tempo. Mas, uma coisa boa, é que o guardião não está ao máximo. Mas, vejam o potencial do guardião. Olha isto, olha isto. Foi completamente abaixo. Desapareceu a vida praticamente toda. Eu pensava que ia ser só metade. Mas, o que eu estava a dizer, é que ele tem a resistência ao sangramento. Mas, vejam a quantidade de dano que, do nada, passou a ser. Passou, literalmente, de estarmos ainda a mais de metade da vida dele, para termos menos de metade e uma boa quantidade. Portanto, provavelmente mais um de ser especial e, talvez, um segundo, e seja mais suficiente. Mas, claro, tivemos que ocorrer o risco de estar esta luta toda, com mais de 100 golpes. Portanto, ok, consegui parar. Faz assim. Portanto, tivemos que esta luta foi mesmo bem longa. Portanto, é uma coisa útil, sim. Mas, demora muito tempo a dar este dano todo. Isso é garantido. Mas, por um lado, é bom para lutas mais curtas. Por exemplo, usar o primeiro especial. E, depois, sim, usar o segundo. Por isso é que, também é bom para lutas mais curtas. Portanto, eu vou seguir, faço só mais um exemplo de duelo. Para terminarmos o vídeo, para isto não ser mesmo muito, muito longo. Só vou mostrar mesmo a capacidade de dano absurda que ele tem. Só que, lá está, demora muito até a conseguir. Portanto, consegui parar novamente. Agora, faz assim. E, lá se vai o soldado invernal. Portanto, foi cerca para ir de 200 golpes, presumo eu. Praticamente mesmo isso. Deixa cá ver. Olha, 209. Pronto. Não é melhor o performance. Lá está. Há muitos campeões melhores que ele. Mas, ele tem a parte de utilidade. E, isso também é muito bom. Por isso, agora, para terminar, vamos para esta luta apenas mais curta. De duelo e tudo. Onde eu quero mostrar esta rotação que dá para fazer com o guardião. Que não é preciso estar a levar imenso tempo a carregá-lo de ser especial e tudo isso. Portanto, vamos fazer assim. Usamos o primeiro. Conseguimos aqui 3 cargas. Juntou ali também uma do timer. Agora, ele também tem provocado. Devia usar o ataque especial. Pronto. Usou. Agora, a seguir. É só chegarmos ao segundo especial. E, literalmente, já derreteu. Mas, já derreteu só neste espaço de tempo. Com este bocadinho do primeiro especial. Portanto, é só mesmo ver se usa. Isso. Portanto, ele é bom para lutas também curtas. Claro que, para o dano absurdo que ele tem, é para lutas muito longas. Portanto, tem aquele espaço de lutas médias que... Não é a melhor coisa. Portanto, lá está. Há muitos melhores campeões que eu. Ainda gosto de levar na cara do Omega Red. Mas, pelo palatividade, é muito, muito bom. Portanto, só fazer isto. Não era até preciso, porque já tinha morrido. De qualquer forma. Mas, deu para perceber, então, que até para lutas mais curtas, dá para fazer uma rotação da primeira especial. Para ganhar as cargas em pouca quantidade, mas de forma mais rápida. E, depois, segundo, para destruir tudo o que aparecer à frente. E, como em som, o rosa só não podia faltar aqui, era o Senhor Sinistro. Porque ele torna-se um bom counter para ele, já que ele não dá críticos. E o Senhor Sinistro cura-se com os críticos. Portanto, ao dar dano de energia, não há cura alguma por parte do Senhor Sinistro. O que é muito bom. Portanto, o Ogui já é ótimo. Tem vantagem de classe. Portanto, o Ogui também ajuda. Mas, vamos só ver se eu uso isto. Agora faço assim. Claro, também podia parar estes. Mas, vamos já ver. É que, por exemplo, ele é imune a provocar. Tenho atenção a isso. Mas, eu queria ver só se também dava para mostrar o segundo. Agora é que eu vejo na cara. Mas, não dá para mostrar o segundo, porque ele também já está com muito pouca vida. Mas, achei que também era importante realçar este aspecto que o Guardião tem contra o Senhor Sinistro. E que, por exemplo, a Guilhotin e outros campeões também têm, que é não usar críticos. Mas, pronto. O Senhor Sinistro derrotado é o último campeão que enfrentamos neste vídeo. Eu decidi fazer este vídeo assim mais diferente de gameplay, porque eu queria mostrar, então, o potencial do Guardião em si. Tinha recebido há pouco tempo, decidi duplicá-lo. Mas, eu achei que mostrar lutas, de certa forma, mais genéricas não faria tanto jus ao que ele é bom. Que é na utilidade e de dano para lutas curtas ou longas. O problema é, por exemplo, lutas médias e também lutas longas é muito, muito longo. Portanto, é preciso realçar estes pontos, mas também convém realçar a parte da utilidade. E é por isso que ele é um dos melhores campeões tecnológicos também que existe. E, claro, foi também o único de 2020. Portanto, esperemos que, com a 2021, tenha mais. Mas, digo o que as vezes acharam sobre este campeão, o Guardião. Campeão tecnológico com muita utilidade, com drenagem de poder, com a parte de bloquear especiais, não bloqueáveis. O de aparar ataques também que não fazem contato. Portanto, não me alongo mais. Subscreva o canal para mais conteúdo. Tornado de campeões e rando de campeões. Os dois jogos que se passam no mesmo universo. Mas, é isso. Eu sou o Mr. King. E até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almas Obrigado.